Lágrimas e entrar naquele quarto E ficar sozinho, sozinha Sem ter ninguém para poder contar as suas dificuldades, as suas dores Quando não tem ninguém para ouvir Aquilo que você queria dizer Pensa que, imagina agora que você está em casa sozinho, imagina Vai lá na sua casa Vai lá onde você gosta de ficar, sentar, chorar, pensar na vida Imagine agora você lá na sua casa, sozinho, sem ninguém Imagine que ali você sofrendo com essas angústias Toca a campainha, o interfone Alguém bate a porta Imagina E você não está esperando ninguém E aí você se levanta E vai abrir a porta Angustiado, triste, cabisbaixo Com a cabeça até baixa E você abre a porta Imagina agora você abrindo a porta Imagina aquele barulho da porta Quando a porta arranja, quando a gente abre Imagina E imagine A sua surpresa Quando você abre a porta E percebe que é Jesus É Jesus Como é que você imagina Jesus Sorridente Imagina Como é que você imagina ele As feições de Jesus Como é o teu Jesus E a tua surpresa Ao ver que ele veio te ver Que ele veio te ouvir Que ele veio te escutar Que ele veio partilhar com você Que ele veio escutar suas angústias Quando ninguém podia te ouvir É Jesus Eis que estou a porta e bato E se você me abrir Eu vou entrar Agora faz o seguinte Com um sorriso no rosto Com um sorriso no rosto Fala Jesus Pode entrar Pode entrar Jesus Convidou ele para entrar? Então amém Que bom que você convidou Jesus Para entrar Meus irmãos O que eu venho partilhar com vocês hoje É uma novidade Que até agora Aliás, nesse exato minuto Ninguém contou para vocês Uma novidade que ainda não foi dita agora Nesse exato minuto Uma novidade Que pode transformar A sua vida Se você permitir Nós temos tanta predisposição Para pecar Eu convido você agora A ter predisposição Para acolher essa novidade Que pode mudar a sua história Quem quer saber Que novidade é essa Levanta a mão Sabe qual é essa novidade Que pode mudar a sua vida? Sabe qual é essa novidade Que você nesse exato minuto Ainda não ouviu? Jesus 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 é a novidade Alguns santos da igreja Alguns santos da igreja vão dizer Nenhuma outra palavra Vai ser dita Ele é a palavra definitiva Em Jesus se encerra Toda a novidade Não se esgota Se encerra Ele é a novidade Um celular novo Um carro novo Uma notícia De alguém De alguém Que conseguiu um emprego Nada pode ser Mais saboroso Nada pode ser Mais novidade Do que Jesus Ele é a novidade Que hoje Nós precisamos acolher É Ele que pode Transformar a nossa vida E olha O tema da renovação Carismática Para os encontros De carnaval Desse ano Eis que estou A porta E bato Jesus Veio ao nosso encontro Não foi iniciativa Sua Acordar cedo E vir aqui hoje Não foi iniciativa Sua Sair da sua cidade Em caravana E vir para cá Foi decisão De Deus Foi decisão De Jesus Essa novidade Essa novidade Que nada É mais novo Nada É mais novo Do que Jesus Do que essa novidade Essa grande novidade Meus irmãos Nós aqui Eu tentei fazer Com vocês Nessa Visualização Muito pedagógica Aquilo que Jesus Quer fazer Conosco Mas não nos enganemos Abrir a porta Para Jesus Não é tão simples Abrir a porta Para Jesus Não é tão fácil Porque se fosse Muitas pessoas Não estariam agora Pulando em bloco De carnaval Bebendo Até cair Estariam aqui Se abrir a porta Se abrir a porta Para Jesus Se fosse tão simples Essas cadeiras Não estariam vagas Muitas pessoas Ainda não conseguiram Abrir a porta Para Jesus Porque abrir a porta Para Jesus Significa Fechar a porta Para muitas outras coisas E o fato De estarmos aqui Não significa Também Que fechamos As portas Para outras coisas Significa Que desejamos Não que ainda Conseguimos A palavra Que ficava Para nós Quando nós rezávamos É que Jesus Não pode Coabitar Ou seja Coabitar Significa o quê? Habitar com Dá até uma ideia Assim De segundo plano Não é? Jesus não pode Coabitar Com os nossos pecados Jesus não pode Coabitar Com os nossos traumas Com as nossas fragilidades Com as nossas misérias Não Se Cristo entra Todo o resto Deve seguir Encontrar-se com Jesus É um caminho De acese De elevação É um caminho De subida E só é capaz De subir Quem tem leveza Só é capaz De subir Quem tem leveza Só é capaz De subir E de se encontrar Com Jesus Quem for capaz De deixar Os seus pecados Quem for capaz De de fato Se converter Meus irmãos Sabe por que Muitos católicos Deixam a igreja? Por falta De testemunho Daqueles que estão Engajados Daqueles que Frequentam Pastorais Daqueles que Frequentam Movimentos Daqueles que Pregam Por que Não se convertem Não dão Testemunho E muitos irmãos Mais frágeis Na fé Que não tem O mesmo conhecimento Que nós Fecham as portas Para Cristo E sua igreja Por causa Da nossa falta De testemunho Prega na igreja Canta na igreja Sapateia na igreja Como diz Até os irmãos Os irmãos Carinhosamente Protestantes São reteté De Jeová Canela De fogo Não sai De grupo De oração Mas chega em casa Quebra o pau Quebra tudo Meus irmãos Nós não podemos Ser cristãos De fachada Como muitas vezes Nós somos Precisamos Ser de fato A conversão De alguém Não depende Simplesmente De uma pregação Da palavra Depende De uma vivência Da palavra De nós De cada um De nós Então meus irmãos Eu repito Não sei se vocês Já tiveram A oportunidade De contemplar o céu O céu é o lugar Do gente livre Onde os passarinhos Eles são livres Você já contemplou Um passarinho Uma águia Qualquer ave Voar Que gostoso Que é Imagina se nós Tivéssemos Essa possibilidade Meus irmãos Repito O encontro Pessoal Com Jesus É um caminho De acese É um caminho Quando a gente Fala na missa Assim Nosso coração Está em Deus É isso que a igreja Está nos convidando A fazer um caminho De acese A elevar O nosso coração A Jesus A deixar O nosso coração Subir 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 Mas para subir Precisa ficar Muitos pecados Muitas fragilidades Muitos pecados De estimação Que a gente Coloca na coleira E sai puxando Alimenta Todo dia Precisamos ter A coragem De ser Despojado De ser leve De ter leveza E como eu disse A vocês Cristo não pode Coabitar Em lugar Que está O pecado Por isso Eu convido você A tomar sua palavra Comigo Lá em Galatas 5 Lá em Galatas 5 Capítulo 5 Versículo 19 Paulo vai dizer Para nós Quais são As obras da carne E essas obras da carne Esse peso Que nos impede De fazer Um caminho De O que eu disse Aqui Jacese Jacese São esses Pesos São essas Obras da carne Que nos impedem De fazer Um encontro Pessoal Com Jesus Lá no versículo 19 Galatas 5 Versículo 19 Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Amém Versículo 19 Ora As obras da carne São manifestadas Fornicação Hoje infelizmente Muitos pregadores Carecem de falar a verdade Sabe o que é fornicação? Sexo antes do casamento Sexo fora do casamento Sexo fora do casamento As obras da carne São manifestadas Fornicação Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçaria Ódio Richa Ciúmes Ira Discussões Discórdia Divisões Invejas Invejas Bebedeiras Orgias E coisas semelhantes A esta A respeito das quais Eu vos previno Como já vos previni Os que praticam Tais coisas Não herdarão O reino De Deus Não herdarão O reino de Deus E outra coisa Eu disse no início Que Jesus É a novidade Na nossa vida Ele pode Fazer e realizar Aquilo que nós Mais queremos Que nós mais desejamos Se for para o bem Da nossa salvação Que se não for Ele não fará E com razão E com razão Mas meus irmãos Tudo isso que nós estamos vivendo Todas as angústias As nossas solidões Os nossos pecados E vou ser aqui Bem sincero As vezes As nossas crises Financeiras A nossa crise Profissional A nossa crise De identidade Os nossos problemas Familiares Tudo tem uma origem Toda a desordem Da nossa vida Tem uma origem E essa origem Não é Deus Não foi Deus Quem fez o pecado Não foi Deus Quem criou o pecado Todas as desordens Da nossa vida Tem origem E essa origem É o pecado Quantas pessoas Eu acompanhei Que financeiramente Falando Faliram Mas porque Não eram honestas Porque não tinham Tempo para Deus Porque queriam ser Prósperos E donos Das suas próprias vidas Sem Deus Bento 16 Dizia Em um de seus escritos O problema do homem Não é querer ser Como Deus Porque nós somos Chamados A ser como Deus Afinal Fomos feitos A imagem e semelhança Deu O problema do homem É querer ser Deus Sem Deus Esse é o problema do homem É querer ser Deus Sem Deus Quantas pessoas Quantas pessoas Com crise no casamento Com crise no matrimônio Se você escafunchar Esse problema É o pecado É o pecado Meus irmãos Cristo quer entrar Ele pode entrar Mas para entrar Tudo precisa sair Essas palavras Essas palavras Aqui que Paulo Disse para nós Tudo isso Precisa nos dar leveza Tudo isso Precisa ser excluído Rejeitado Cristo não pode ser Inquilino Do nosso coração Que inquilino É assim né Por mais que Às vezes tenha contrato Se a gente não quiser Renovar E a gente for Dono da casa A gente manda ele embora E muitas vezes A gente faz isso Com Jesus Está dentro Está gostoso Está legal Sentir arrepio Cala frio Reposei Rezei em línguas Mas depois Eu mando embora Com Jesus Tem que ser contrato Vitalício Não é assim Ele não pode ser Inquilino Ele tem que ser dono Ele não pode ser Inquilino Tem que ser dono Precisa ser dono Precisa Urgentemente Ser o dono Do nosso coração E meus irmãos Quantos de nós Temos feito Uma experiência De morte Com tudo isso Que nós estamos vivendo Com essas angústias Com essas fraquezas Com essas debilidades Tem gente que está morta Só esqueceu de deitar Quantos de nós Temos vivido Sem esperança Sem expectativa Sem Vou usar essa expressão Sem gozo Pela vida Acorda já De mau humor Xinga todo mundo E já sai Bater em panela Já sai Bater em porta De carro Você chega na casa Da pessoa Até o gato Está estressado Maltrata todo mundo Maltrata todo mundo Passa a perna Nas pessoas Passa a perna Nas pessoas Não paga Os funcionários O que deveria ser pago Maltrata funcionário E comunga E comunga E comunga Meus irmãos Ele quer e pode entrar E assim E assim Como Jesus Talvez você tenha O seu coração Hoje dilacerado Pelo pecado E pelas suas próprias Desordens Jesus também foi Atingido Pela dor do pecado Pela dor dos nossos Pecados A diferença foi essa Só que meus irmãos Jesus disse no tempo Para os fariseus Assim Destruirei o tempo Em três dias Reerguerei-o novamente Só que Jesus Não estava falando Do tempo físico Jesus estava falando Do seu próprio corpo Então meu irmão Você que está Cabrunhado pelo pecado Desolado pelo pecado Cristo hoje Pode reconstruir você Se você deixar E permitir E já vou me terminar O que eu queria Partilhar com vocês Só queria ler isso aqui Que eu achei Que Deus me tocou muito E a gente vai ler Uma palavra Para a gente rezar A única condição Para sermos prósperos Sadios Livres Em todos os âmbitos De nossa vida É a santidade Deus não quer E não precisa Do nosso dinheiro Seu apartamento Seu carro Mas a sua alma Portanto Se escancaramos As portas A Cristo Todo o resto Deve ceder lugar A Ele Deve sair Para ceder lugar A Ele Todos os personagens Bíblicos Que se encontraram Com Jesus Não se tornaram Milionários Ao contrário Se tornaram Bons cristãos Carlos Traz para mim E a palavra Com a qual Nós vamos rezar É Isaías 43 Pega Toma aí a sua palavra Isaías 43 Traz aqui Carlos Para mim Presta atenção Nessa palavra Nessa palavra O versículo 16 É uma profecia É uma promessa De Deus Para nós Hoje nesse céu Assim diz o Senhor Deus Aquele que abre O caminho pelo mar Uma vereda Por meio das águas Impetuosas Que conduziu Para a luta Carros e cavalos Um exército De homens De valor Todos unidos Eis-nos prostrados Para não tornarem A se levantar Extinguíram-se Foram apagados Como mecha Não fiqueis A lembrar Coisas passadas Não vos preocupeis Com os acontecimentos Antigos Eis que farei Coisas novas Na sua vida Eis que farei Obra nova E Jesus Não fará reparos Jesus destruirá Tudo que não é seu Tudo que não faz parte Da sua vida Para construir algo novo Jesus não faz reparos Jesus não faz remendos Jesus faz obra nova Eis que faço obra nova E ela já vem despontando Não percebeis Com efeito Estabelecerei O caminho no deserto E rios Em lugares erros Os animais selvagens Me honrarão Sim os chacais E os avestruzes Porque fiz jorrar água No deserto E rios Nos lugares erros Afim de dar de beber Ao meu povo O meu eleito O povo que formei Para mim Proclamará O meu louvor Proclamará O meu louvor Deus fará Obra nova Se você permitir Que o seu coração Faça esse caminho De assese Se você permitir Que o seu coração Seja elevado Até Deus Porque é isso Que Deus quer fazer Hoje conosco E subir Subir Não vai ter teto Que vai nos segurar Porque o nosso coração Estará em Deus E nós seremos Um povo vitorioso Não seremos Mais um povo De cabeça baixa Não seremos Mais um povo Que peca Nós seremos Um povo santo E eu queria Que você se levantasse E aplaudisse isso Nós seremos Um povo santo Porque Deus Fará obra nova Deus fará obra nova E ele não precisa Do nosso dinheiro Como estão pregando Por aí Ele só precisa Do seu coração Mas para ele fazer Todo o resto Tem que sair Eu convido você agora Não espere a condução Não espere a condução Não seja fraco Não seja fraca Vá adiante E você vai rezar Pedindo a Deus Que retire Tudo do seu coração Que precisa ser retirado A visualização Que Deus dava Para nós Quando rezávamos É de uma retroescavadeira Entrando no terreno Limpando Limpando toda a sujeira Arrancando toda a erva daninha Eu convido você Eu convido você a rezar Agora meu irmão Vai falando para o Senhor Aquilo que precisa sair Fofoca Infidelidade Orgias Bebedeiras Vai falando para o Senhor Não espere a condução Um povo santo Não espere A sua santidade Que está em jogo Se você abriu a porta Lá no início Permita que Jesus Entre agora Deixa aquele ítimo Vai colocando a mão Sobre o seu coração E vai falando Olha Senhor Me renova Senhor Diante de tudo Que eu ouvi Diante de tudo Que foi falado aqui Fiquei na nossa Que foi falado Mas Senhor Venha o encontro Senhor Venha o meu encontro Eu preciso ser Retalvada Nessa coisa Senhor Diz aquilo que você Preparou Sabe Nesse dia Eu já quero Travar isso contigo Senhor Renova Senhor Renova o meu coração Senhor Venha fazer uma faxina Venha fazer uma faxina Do meu coração Senhor Se necessário Como diz Nesse dia Se necessário Senhor Arrampa Senhor Arrampa do meu peito Se for um coração De pedra Senhor E dá-me um coração De carne Senhor Porque eu preciso Senhor Eu preciso desse coração Novo Renovado E nós vamos cantar isso Nós vamos cantar Renova o meu Senhor Renova o meu Já não quero ser igual Já não quero ser igual